Lágrima Hoje de manhã acordei uma lágrima rolou O sonho do guerreiro não se realizou Então o inimigo veio me oprimir Quem disse fracassado o que faz por aqui Fazendo suas canções não me faça rir Você lutar sozinho não se lembram de ti E mesmo que saia um CD novo agora Você ficará sempre do lado de fora Em nome de Jesus Cristo não faça divisão Quando canto adoro a Deus pra minha canção Amo a minha igreja e todos meus irmãos Eu canto esse rap em forma de oração MCMM é guerreiro de fé Guiado e ungido por Deus de Nazaré E mesmo que eu fique do lado de fora Eu cantarei com o santo e com Nossa Senhora O meu sonho vai se realizar Pra sempre pra Jesus do céu irei cantar E se aqui na terra não se realizar Jesus enxugará minhas lágrimas O meu sonho vai se realizar Pra sempre pra Jesus do céu irei cantar E se aqui na terra não se realizar Jesus enxugará minhas lágrimas Hoje de manhã acordei uma lágrima rolou O sonho do guerreiro não se realizou Então o inimigo veio me oprimir E disse fracassado o que faz por aqui Fazendo suas canções não me faça rir Você lutar sozinho não se lembram de ti E mesmo que saia um CD novo agora Você ficará sempre do lado de fora Em nome de Jesus Cristo não faça divisão Quando canto adoro a Deus com a minha canção Amo a minha igreja e todos meus irmãos Eu canto esse rap em forma de oração MCMM é guerreiro de fé Guiado e ungido por Deus de Nazaré E mesmo que eu fique do lado de fora Eu cantarei com o santo e com Nossa Senhora O meu sonho vai se realizar Pra sempre pra Jesus do céu irei cantar E se aqui na terra não se realizar Jesus enxugará minhas lágrimas O meu sonho vai se realizar Pra sempre pra Jesus do céu irei cantar E se aqui na terra não se realizar Jesus enxugará minhas lágrimas Lágrimas As minhas lágrimas Lágrimas O meu sonho vai se realizar O meu sonho vai se realizar O meu sonho vai se realizar O meu sonho vai se realizar